Na casa do Tiago, tudo é motivo para comemorar. E na Copa do Mundo, não seria diferente. Sempre recebe amigos e conta com um cardápio variado e pouco saudável. O que no final das contas, geralmente faz mal. Aqui sempre tem muito salgadinho, tem churrasco também, aquela gordurinha gostosa, que não pode faltar, um torresminho. Aí no dia seguinte não tem jeito, né? Sempre regado, bastante bebida também, não tem pra onde correr. Provavelmente você vai receber uma boa ressaca no outro dia. Com isso vai vir a dor de cabeça, pode dar intoxicação alimentar também, dependendo do que você fez ali de aperitivo, de conjunto. Pode vir também uma dor de barriga, que é a famosa diarreia, ou se não, uma prisão de ventre, dependendo da pessoa, do metabolismo dela. Também a perda de memória, que você fica sem saber muito o que fazer no outro dia, sem consequências. De acordo com a nutricionista, dá pra reunir uma turma se alimentando bem e sem excessos, principalmente evitando alimentos gordurosos. A profissional preparou dicas de iscas e bebidas pra você não exagerar nas comemorações. Aqui, por exemplo, eu trouxe alguns snacks de grão de bico. É ótimo pra poder trocar pelo amendoim, por exemplo. Pra quem não sabe, amendoim tem muito lipídio, é um alimento muito calórico. Então ali vai também estar atrapalhando. Já tem o álcool, né? Que já tem a caloria dele como álcool, como carboidrato. Aí você ainda coloca mais alimentos gordurosos. E isso vai aumentar bastante mais ainda o problema do pós. O biscoito de arroz pode ser também uma torrada integral, pode ser também, já fica quesito. Assim como eu trouxe o frango triturado, desfiado. Pode ser também um atum, carne moída e também fica a gosto de cada um. Agora, além das comidas, né? Vou começar a dar umas dicas de bebidas, né? Que é a água saborizada. Nada mais é a água. Se for com gás, melhor ainda. Aqui tá a água normal. Vou colocar laranjas, rodelas de laranjas. Posso colocar limão. Posso colocar morango também. Uvas. Isso aí vai ficar a critério de cada um. Gengibre é muito importante. Gengibre é um ótimo alimento antioxidante, anti-inflamatório. Vai ajudar também a nutrir aí o seu dia. Então quanto mais fruto vocês colocarem aqui, melhor vai ficar. Vai.